Boa tarde, pessoal, do canal aqui do YouTube do Mais Retorno. Estamos com mais uma live aqui, dessa vez com um convidado exclusivo, muito especial. É o secretário do Estado aqui da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo, doutor Henrique Meirelles, né, vocês já sabem, é um dos mais antigos presidentes de bancos centrais, né, ficou por mais de quase 10 anos, né, entre 2003 e 2011, enfrentou crises econômicas aí durante esse período. Também foi o nosso ministro da Fazenda, aí durante o período da maior crise econômica do país. E agora, né, também está enfrentando aqui, diretamente no campo de São Paulo, os efeitos do coronavírus, né. Então, ministro, muito obrigado pela sua presença, é muito importante para a gente aqui ter a sua contribuição, né, a sua experiência, principalmente, de um profissional aí, de um gestor público que já enfrentou tantas coisas, né. Muito obrigado, satisfação de poder falar. Vou poder conversar bastante aí sobre exatamente onde estamos e para onde iremos. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Ministro, para começar, acho que faz sentido perguntar a opinião do senhor relativamente e comparativamente entre as crises que o senhor mesmo já passou, né. Então, colocando a crise de 2008, 2009, no páreo aí, colocando a crise de 2014 a 2016, e essa crise atual, a gente teve efeitos, né, bastante fortes na economia, nos mercados financeiros, aí, quedas bastante expressivas. Queria avaliação do senhor, né, se você conseguisse, de repente, ranquear, ou se nem faz sentido comparar elas, né, como que é a avaliação do senhor em relação à crise de 2008, a de 2014 a 2016 e a atual? Olha, as comparações são de três crises, se nós compararmos, as três de natureza é diferente. A crise de 2008 era, fundamentalmente, uma crise do sistema de crédito, com as suas devidas consequências, do sistema de crédito, como se chama, mundial. O segundo, a segunda crise de 2014, 2015, 2016, foi uma crise fiscal no Brasil, grave. E temos uma crise que é causada por uma pandemia. Então, nós temos crises de raízes muito diferentes. Uma era uma crise financeira, a outra era uma crise fiscal. E agora, temos uma crise que resulta de uma pandemia. Evidentemente que é difícil se mensurar. Porque, em 2008, por exemplo, era uma crise de crédito. Houve uma quebra dos bancos americanos, um colapso das linhas de crédito no Brasil. Com isso, uma contração do crédito no Brasil. A economia, evidentemente, foi um colapso grave. E nós tínhamos também uma consequência importante, que era o derivativo do estoque. O problema, ou solução, é que o problema era gravíssimo. Porque nós tivemos uma paralisação durante muito tempo. De todas as linhas de crédito internacionais para o Brasil, que representava 20% do total de crédito no Brasil. Muito. Mas, infelizmente, nós tínhamos já acumulado um bom grupo de reservas internacionais. E, portanto, nós pudemos anunciar que o Banco Central estava preparado para substituir todo o sistema financeiro internacional. O que diz respeito ao financiamento do Brasil durante um ano. Bom, isso não só era uma frase que tranquilizava as pessoas e as agências econômicas, mas, principalmente, era uma frase baseada nos fatos. De fato, tínhamos condições de fazer isso. E estávamos preparados e tínhamos os instrumentos além da nossa reserva. Muito bem, e tem toda uma série de outras questões. Depois que veio, vai ficar derivativo e tal, de que 10 reais, tudo bem. Mas, em resumo, era uma crise onde sabia-se claramente qual era a razão, qual era o canal de transição. E, portanto, eu podia fazer uma projeção muito precisa da saída. A crise de 2014, 2015 e 2016, foi uma crise mais difícil, porém, também, de raiz conhecida. Era uma crise fiscal. O país estava numa trajetória de gastos federais que era insustentável. Então, nós aborçamos. E, portanto, era uma crise cujo resultado era previsível. Nós tínhamos uma contração de PIB de 5,2% em 12 meses, mais de 15 a mais de 16, que é mais ou menos igual à que se espera para esta crise, do ponto de vista econômico. Mas, pudemos sair depois do fato de ter ficado crescendo um pouco, isso é outra história. Porque nós saímos de menos 2,2% de último trimestre de 2016 para o último trimestre de 2017. Então, um salto aí de mais de 7% de menos para mais. Depois disso, aí, no ano de 2018, esse ano voltou para 1, e esse ano passado, que voltou a crescer 1, e esse ano, agora com a crise ainda, mesmo o ETS já estava se prevendo de novo, um pouco acima de 1, alguns ainda estavam prevendo 2. Bom, agora não. Agora nós temos uma pandemia. Então, nós fazemos previsões meramente econômicas, mas é uma perda de tempo. Os infectologistas e estatísticos sobre a curva da pandemia. Quando ela vai atingir o pico e quando vai começar a cair os novos carros. Previsão aí, mais atualizada, que eu já vi para São Paulo, por exemplo, é atingir o pico no início de maio, ficar maio, mais ou menos, no máximo, no início de pico, e depois começar a cair em junho. Com isso, dizendo que a economia teria condições de começar a se normalizar a partir de setembro, por aí. Agora, os infectologistas e estatísticos não têm certeza. depender de eficácia de quarentena, contaminação, disciplina na população, de sair, etc. É uma série de coisas que estão fora do controle, mesmo de governantes. Além do mais, orientações conflitantes, dentro da república, governadores pedindo as pessoas para cumprir a quarentena, etc. Para não é disso, para sair para o meio da rua, etc. E que não tem problema. Então, isso tudo confunde um pouco, torna menos previsível ainda. Mas, a princípio, eu acho que esse é o quadro. Esse é o quadro, então, eu duvido. Então, nós poderíamos pensar numa crise onde tem uma contração grande. Agora, no segundo, atravessa, pode chegar a 10% do PIB, por aí. E o início de recuperação do terceiro. E já uma volta à atividade, já um pouco acima do que nós estávamos crescendo antes, no quarto. Existe aí uma certa dúvida. A única que eu tenho é, algumas casas estão prevendo um crescimento, já no terceiro trimestre, já igual ao quarto, digamos, e os próximos vão crescer também no ano que vem. Enquanto que, se a crise, de fato, tiver essa curva, e a atividade agora, o pessoal voltar normal em setembro, de fato, aí, esse trimestre de julho, agosto e setembro, não vai ter o mesmo crescimento do trimestre de outubro, não é, no dezembro. Mas vamos aguardar. Fazer... ... ... possa terminar mais cedo, possa já terminar em junho, digamos, e aí o terceiro trimestre já está voltando ao normal. Mas temos que estar preparados para qualquer hipótese. Exato. Obrigado, ministro. A gente viu, inclusive, o FMI e o próprio Banco Mundial, eles fazem as divulgações de projeção, eles atualizaram trimestralmente essa semana, e a gente viu, né, para o caso brasileiro, a expectativa, inclusive, próxima da que o senhor falou, ali, de uma contração de 5, 5 em alguma coisa, e, dessa forma, essa contração trimestral, como o senhor já apontou, vai ser bastante intensa, né, então, fica aí um pouco da dúvida, como que vai ser essa recuperação, se ela vai ter aqueles famosos formatos de V, ou seja, um pouco próximo do que a gente viu em 2008, uma queda, mas uma recuperação muito rápida, ou um formato de U, né, que a gente fica num cenário depressivo um pouquinho mais de tempo, mas, de qualquer forma, é importante colocar também aqui, aproveitando a sua experiência, a atuação do Banco Central, né, a gente está com uma taxa de juros de 3,75, né, a taxa selic básica, mas, né, ele está se utilizando de várias outras ferramentas para poder fazer o sistema, né, não colapsar, né, principalmente não ter quebradeiras, que é o mais importante agora, né, e tentando conseguir outras armas, né, se a gente for colocar como um cenário de guerra, inclusive, está sendo, tende a ser votado aí o orçamento de guerra, e vai dar alguns instrumentos adicionais para ele, e eu queria saber a opinião do senhor como está sendo a atuação do Banco Central, em termos de intensidade, de direcionamento, né, e a velocidade de conseguir colocar, né, em prática essas coisas, e se de fato ele vai conseguir chegar, cumprir o objetivo dele, né, que o canal do crédito não segue, que de fato os bancos atuem, né, como se espera que atuem, que vai ser, se vai ser um, se é um, vai ser um sucesso ou não, essa nova arma que ele vai ter de poder comprar títulos, né, atuar no mercado secundário, principalmente em títulos privados, né, o mercado de debêntes, o mercado de crédito mudou bastante nos últimos anos, inclusive o senhor participou muito, né, desse processo de mudança durante o Ministério da Fazenda, se o senhor puder dar algumas palavras, principalmente em relação à política monetária atual. Olha, eu acho que tem espaço, né, de expansão monetária, principalmente na área de liquidez. Eu acredito que este projeto, essa primeira condição que está no Senado, dando poder ao povo central para comprar títulos diretamente no mercado, ele é importantíssimo, fundamental, seja aprovado, tive até hoje, participei de um debate aí, que durou três horas, mas eu fiz o vídeo com o senador e alguns deputados, exatamente, que um dos temas foi esse, e, em sendo aprovado, aí o Banco Central vai ter que agir com decisão, não hesitar um instrumento no seu potencial, não ficar preocupado com a inflação, porque com a atividade colapsando, caindo 10% no trimestre, como é o caso, e caindo 5% no ano, não é o momento de estar preocupado com a inflação, uma coisa altamente improvável, e mesmo no modelo teórico, haja visto o que está fazendo o boxador americano, o Fed, injetando um acessamento de liquidez no mercado, falando lá de um trilhão de dólares dos municipais, e etc, sem exitação, e repetindo o Fed em 2007, onde inclusive o B. Bernanke usou a expressão do helicopter money, que está despegando dinheiro de helicóptero em cima da cidade, é uma figura de expressão, mas que mostrava a atitude do Fed de fato de irrigar a liquidez, e fez isso, está fazendo de novo, então eu acredito que não tem a fazer, para isso, precisa de decisão e imposto firme para fazer o que tem que ser feito na hora certa, com consequências, e se acontecer, e se vier a inflação, ai meu Deus, porque de fato é uma experiência nova, né, uma experiência nova não está prestada, não é um campo tranquilo, é uma experiência nova, se você está usando instrumentos aí que não são usuários, mas tem que usar, porque caso contrário, não dá problema. aproveitando e comentando aí na semana passada, acabou surgindo aí assuntos, algumas matérias, reproduzindo um comentário do senhor, e a gente que estuda política monetária, que sabe um pouco mais, entendeu a sua expressão, mas foi a sua colocação em relação a imprimir dinheiro, a expansão monetária ali, se o senhor puder explicar para o nosso público, qual foi o significado da sua sugestão, pensando aí em termos de estímulo de política monetária, né? Olha, eu usei o mesmo tipo de expressão, foi utilizado pelo Banco Central americano, pelo BBRC 2007, quando ele falou em helicopter money, exatamente para chamar atenção para a questão, e a ideia não era literalmente em cima da rua lá das cidades americanas, mas era uma expressão para usar os mecanismos mais de ação de liquidez ou mecanismos não usuais, como na época foi novo essa ideia do FED sair comprando títulos no mercado, né? Hoje é testada pelo próprio FED. Então, o que eu estou dizendo, o que eu disse foi exatamente isso, né? Eu expliquei, falei, olha, isso, o meu avô chamaria de previdê-lo, mas numa época em que o meio de pagamento era de papel moeda, né? Era papel moeda, naquela época não tinha cartão de crédito, não usava muito banco, etc. Então, era o Banco Central para expandir o meio de pagamento, tinha que botar a casa da moeda trabalhando mais. Agora, não, evidentemente, o que se usa de papel moeda é muito pouco, mas é uma figura de linguagem importante porque ela causa esse efeito, chama a atenção das pessoas e da mesma maneira que o Weber que chamou a atenção dos americanos com o Helicopter Money. Então, basicamente, o que eu quis dizer é que o Banco Central tinha que expandir a máxima metade, exatamente, que é o projeto que o governo apresentou lá no Congresso, foi aprovado na Câmara, esperando que seja aprovado no Senado, de permitir ao Banco Central comprar títulos no mercado ou comprar carteiras de banco ou debêntures de empresas e fazer isso de uma forma sem hesitação de maneira a que o país possa, de fato, enfrentar essa crise e preservar o parque produtivo durante esse processo. Ministro, eu tenho uma última pergunta em relação a cunho mais monetário, ainda falando desse novo poder que o Banco Central vai ter, principalmente, atuando no mercado de crédito privado, com debêntures, títulos privados. A gente viu o que está sendo proposto aí é que os tipos de debêntures que ele vai poder atuar, por exemplo, tem que ter um rating, uma qualidade muito alta, inclusive porque o Tesouro Nacional vai ter parte importante nesse processo, vai ficar com 25%. E aí o senhor fez um comentário agora há pouco que o Banco Central não precisa ter, não tem que ter medo, ele tem que ganhar esse poder e agir e tomar uma atitude com certeza ali sem ter esse temor. Você acha que essa limitação dele poder atuar em outras, em debêntures, em outros instrumentos com uma qualidade, com um rating um pouco menor, é um risco ou ele deveria ter essa expansão de poder mesmo? Inclusive a gente viu fundos de crédito em mês de março sofrendo bastante, tendo um problema de liquidez e de certa forma se ele atuar só nesses papéis bons aí com um rate alto, vai ter uma outra segmentação do mercado de crédito que pode ficar um pouco fora ainda, não vai atingir de forma drástica o problema de liquidez. aí nós temos que evitar o ciclo vicioso, na medida que os bancos ficam com medo de assumir o risco de crédito e restringir o crédito, na medida que o Banco Central ficar, não é o caso, ficasse com medo de assumir risco e perder muita coisa, o Tesouro também, bom, aí nós teríamos de fato uma recessão muito grave e aí um número enorme de empresas que iriam entrar em processo de recuperação judicial ou falência sem necessidade. não consegue crer não consegue crer do governo, não consegue crer do Banco, não consegue crer de ninguém. Seria o pior dos mundos, seria um chamativo do pé. Então, nós temos que, de fato, assumir desse risco, começar a fazer o que o FED está fazendo, ele está comprando títulos municipais, títulos de empresa, lá, meu Deus, e se uma dessas empresas tiverem problema, o FED vai ter prejuízo. Será um prejuízo muito menor do que o colapso da economia, que na realidade é um prejuízo de última análise que é suportado pelo Tesouro, porque o Banco Central tem o prejuízo, diminui o capital do Banco Central, e recompor o capital. Em última análise, esse é o risco do Tesouro Nacional. E, perfeitamente, eu disse que ele pode aumentar um pouco as suas despesas nesta crise, mas, se você comparar com o que já está gastando, ou que já anunciou que está pretendendo gastar, não acredito que vai ser uma parcela majoritária disso, porque o déficit previsto anteriormente era 124 milhões, agora o governo está falando de mais de 400. Então, não estão falando aí, a grosso modo de uma despesa com a crise cerca de 300 bilhões. Então, o Tesouro já está preparado para isso, tem que estar mesmo, está certo? E uma parte disso, importante, tem que ser exatamente o que vai ser possivelmente dispendido bancando créditos que possam ter problema nesta ação de compra de crédito do Banco Central. O FED que está agindo agressivamente já mostrou no passado que isso compensa. Legal, obrigado, ministro. Aproveitando aí também um assunto que está sendo bastante notifiado e tem gerado algum certo debate no campo fiscal, é justamente esse pacote de medidas para os estados e municípios. A Câmara aprovou um pacote que ressarça os estados e municípios em relação ao ICMS e ISS, não é uma quantidade fixa, então, como você tem uma incerteza do cenário à frente, a parte do governo federal está bastante insegura e inclusive fez uma contra-proposta, digamos assim, colocando aí números mais fixos, não deixando em aberto por parte dos estados, fizeram uma apresentação acho que ontem, inclusive chamando o pacote que foi aprovado na Câmara de seguro-receita ou cheque em branco segundo a própria apresentação do governo. Como o senhor vê essa situação? Porque a situação fiscal nesse ano vai ser muito complexa, é um cenário de guerra e já acho que já foi bastante aceito pelo mercado, pelos economistas, por todo mundo que está ligado a isso, já está muito assentado, mas a grande preocupação é a qualidade desse déficit que vai ser criado, se vai ser alguma coisa permanente, esses riscos possíveis e aí como o senhor vê agora como secretário da fazenda aqui do estado de São Paulo e uma pessoa também que nos últimos anos com o ministro da fazenda também enfrentou uma situação fiscal bastante diversa que o Brasil vai continuar tendo aqui para frente. Olha, aqui é absoluto fundamental preservar o parque produtivo brasileiro e combater o vírus, preservar a vida das pessoas, as pessoas precisam entender que a vida das pessoas é uma questão humanitária ou de direito básico do ser humano de sobreviver, a função básica do governo, assegurar a vida das pessoas, seja através agora do combate ao vírus, seja através de segurança, então é uma função básica do governo que ele tem que cumprir, tem que ficar discutindo, vai custar muito caro, é a mesma coisa, por exemplo, tem uma crise de segurança no Rio de Janeiro lá em 2017, foi feita o exército para lá, na época não cabia ficar discutindo, não, 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 não vou fazer isso não porque vai ficar caro, porque o déficit, aí é uma função básica do governo, o governo tem que entrar e depois administrar isso, exportar outras despesas, teto de gastos, etc, faz a reforma da Previdência, faz a reforma a Previdência já foi aprovada, o que eu quero dizer é o seguinte, num momento como esse, você tem que, primeiro lugar, preservar as vidas, tá, mas depois é bom não esquecer o seguinte, que preservar as vidas, você está também preservando trabalhadores, tá, para a economia, e a economia para ela e gerar não só emprego e renda, mas também a arrecadação dos governos federais, estadual, municipal, é necessário que ela esteja funcionando, tá, então, você precisa ter os trabalhadores para levar as empresas através de todo esse mecanismo aí que nós estamos falando, o Banco Central, etc, a vida das pessoas, para isso, a ação dos Estados é fundamental, seja na implantação, seja na instalação de hospitais, de leitos, de respiradores e toda a série de equipamentos, a população, tratar a população, quer dizer, o combate frontal à pandemia está sendo feito pelos governos do Estado, como deve ser, e a segurança na rua, porque, não nos enganemos, se a polícia se ouve, não vamos gastar muita hora extra de policial com gasolina do carro, não vamos ficar todo mundo escondido e dedicado, policiais todos, o que ia acontecer? O crime ia tomar conta das ruas e assaltar as caras, não se iluda com isso, o bandido ia ficar com medo de assaltar o acidente, o vírus lá, dos moradores, não. Então, o que acontece? A polícia tem que ir para a rua, se não aparece, porque está todo mundo regolhido, mas, se você andar por aí, você vai ver carros da polícia para todo lado. então, se aumenta recursos de segurança, é uma despesa do Estado. Recursos para a saúde, para o combate a doenças, você, ao mesmo tempo, tem que continuar pagando, por exemplo, professores, estão suspensas, mas você não vai deixar o professor morrer de fome. Não, não, é o seguinte, sabe o que é? Aí, cerrou as aulas lá, já está precisando de economizar um pouco, aí não vão pagar o salário aí das dezenas de milhares de professores do Estado, não morre todo mundo de fome, ó, não, não vai acontecer isso, inclusive, que é inconstitucional, corretamente. Então, tem que pagar o salário. Então, se você somar tudo isso, os Estados não têm a capacidade constitucional de emitir título de dívida para financiar isso para o Estado. Até o município pode emitir título de dívida. No Brasil, não, só o Tesouro Nacional. Então, só tem uma solução, correta, certo, é o Tesouro Nacional repassar recursos para os governos do Estado enfrentarem a pandemia. Aí, fala, não, 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 mas eu preciso saber quando é que vai ser. Eu quero saber quanto tempo vai durar a pandemia. Ah, perfeitamente, eu também, você também. Os nossos telespectadores, eu também, todo mundo quer saber quanto tempo vai durar a pandemia. Agora, o burocrata lá não pode dizer, não, eu quero saber quanto é que nós vamos ter que gastar aqui no Tesouro. Então, eu preciso saber quanto vai gastar. Ah, bom, então nós precisamos definir. Primeiro, quanto tempo vai durar a pandemia, certo? depois, 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 quanto tempo a polícia vai ter que ficar com o policiamento intensivo da rua? Não, acho que não dá para saber. Bom, então não tem resposta, tá certo? É uma pergunta retórica de se fazer, mas não faz sentido nenhum. um projeto que é um projeto tomado pela Câmara, correto, eu disse o seguinte, a queda de arrecadação do ICMS, que financia essas atividades todas durante o período da crise, enquanto durar a crise. Ah, mas vai durar quanto? Vai perguntar para o vírus, tá certo? Vai perguntar para os outros países aí que estão todos lutando, vai perguntar para a Itália quanto tempo vai durar a crise, está fazendo o máximo possível para ser o mais rápido possível. São Paulo está anotando medidas agressivas, quarentena, certo? Agora, se precisar botar a polícia na rua, tudo isso é para manter a saída o mais rápido possível. Agora, não podemos determinar o prazo, olha, o prazo é o seguinte, até três meses, quatro meses, nós vamos tratar as pessoas, botar leite hospital e tal, depois disso, não, você não pode mais pegar o vírus, não pode mais ficar doente, não faz sentido disso. Então, o resumo, é enquanto durar a crise, enquanto cair a recalação. E, aproveitando aí o campo fiscal, eu estava lendo um relatório aí do IFE, que é um instituto fiscal independente, vinculado ali ao Senado, e eles atualizam frequentemente o cenário fiscal brasileiro, com números tanto para o resultado primário dos próximos anos, eles trabalham até 2030, normalmente, quanto também para a própria dinâmica da dívida pública, a dívida bruta nossa. E me chamou bastante atenção, obviamente, vai ter uma deterioração do primário esse ano, ali por volta de 7, algumas pessoas falam até de 9% do PIB, e isso vai ter um impacto, um salto na dívida pública muito alto, um shift ali de quase 10%, vai para a ordem de 85% do PIB, mas o que mais me impressionou não foi nem esse salto desse 2020, é a dinâmica da dívida, que é o que mais importa no final, quando a gente falou bastante sobre reforma da Previdência, esse era o grande debate, não vai ser a economia no ano seguinte da reforma, mas a dinâmica da dívida após as reformas adotadas, o próprio teto dos gastos e tudo mais, e me chama a atenção que no cenário que o IFE divulgou essa semana, resultado de abril, a projeção de abril, é que a nossa dívida vai ter um comportamento crescente no cenário base deles até 2030, chegando inclusive até 100% do PIB, então, de certa forma, a origem da crise é diferente do que foi em 2008 e o que foi em 2014 até 2016, só que os instrumentos estão tendo que ser basicamente muito próximos, em 2008 os bancos centrais lá de fora tendo que atuar na economia, em 2014 a gente tendo que fazer um ajuste fiscal muito sério, e qual o impacto disso, a gente tem uma piora tão grande nessa, uma possível piora tão grande nessa dinâmica da dívida, se o governo vai ter problema, por exemplo, em se financiar emissão de títulos numa dinâmica assim e com juros baixos, ou se isso não é nem de longe um problema que ele vai ter, de forma, que é um cenário fiscal que a gente esperava, depois de todo o esforço que a gente fez com reformas em essencial o teto e a reforma da previdência, qual a visão do senhor para o cenário fiscal, que impacto isso vai ter em emissão de títulos, a gente vê a própria curva de juros nossa bastante inclinada, mostrando aí o... Olha, eu não vejo... Eu não vejo... No seguinte aspecto, que a dívida pode chegar, pode, evidentemente, o Instituto fez lá as contas matematicamente, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, a Itália vai gastar aparentemente 20% do PIB na crise, e os italianos não estão discutindo, ai meu Deus, como é que eu vou fazer para financiar essa dívida depois? Vamos fazer a despesa que tiver que fazer, porque a pior situação possível é uma pandemia sem controle, a população morrendo aí aos milhares, e a economia em colapso. Se não tem a arrecadação mesmo, aí é que a dívida vai para a estratosfera. Está certo? Então, nós temos que objetivar que agora nós temos que definir prioridade. A prioridade é controlar a pandemia. É isso? isso aí é um problema que nós vamos ter que resolver depois e depois vamos ter que trabalhar para pagar. Isso, como já estamos pagando, a dívida fiscal é enorme. Quer dizer, e não estamos discutindo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, a dívida eu subi, sei lá, o PIB, o PIB, é um problema. Agora, já está em 70, está certo? e muitas dessas despesas foram feitas eram desnecessárias. Agora, nós estamos falando de despesas absolutamente necessárias. Eram as altas aposentadorias e etc. e nós estamos pagando isso. Ninguém está discutindo isso. Fez a reforma para mim. mas, agora, qual é o problema, portanto? Por que eu não venho desse drama todo? Porque eu enfrentei a situação da crise fiscal que levou a um aumento do risco, dificuldade de financiamento, tudo isso que você falou em 2016, 2017. Agora, eu que enfrentei o problema na época, lá na cabine de Romano, etc., porque eu estava com o mercado, eu entendi claramente o seguinte, o problema não era o gasto de 2016, com o déficit de 170 bilhões a longo, para a época. Muito alto. O problema não era esse, o problema era a trajetória da dívida. Não era uma subida da dívida e da estabilização. O problema do jeito que estava o ritmo de aumento de despesas com previdência e outras coisas. Era tal que as despesas deu suprimento a ser, ia para 80%, 90%, 100% do PIB, nós tínhamos projeções de 120%, 130% do PIB lá na frente. Então, isso sim é que deram desconfiança em crise. No momento em que o mercado vê a despesa sendo, de fato, concentrada na crise por coisa de absoluta necessidade. passou a crise e voltou a prevalecer teto de gastos austeridade, isso não é um problema. Não é bom com a limitação fiscal, mas é necessário. É bom ter uma doença grave e tomar remédio que tem efeito colateral? Não, tem que tomar. Não, eu estou preocupado com efeito colateral. Tá bom, então morre da doença. Está certo? Não, não vai fazer isso. o remédio, o testado, o SAR, dando efeito colateral. Perfeitamente. Então, é isso aqui. Não tem que fazer, quer dizer, tem que ficar claro que é uma despesa com a crise, mas que depois prevalece e volta o teto de gastos à austeridade, aí vai fazer a reforma administrativa e as demais reformas. Aí sim, todos vão entender e vai vender títulos, sim, porque o que interessa para o investidor é a transição do futuro para trás. Perfeito, ministro. Aproveitando aí, o senhor acabou de falar um pouco das reformas, e me veio aqui agora a mente algumas pautas que estavam na nossa agenda que eram muito importantes. A primeira delas, a gente tinha começado a entrar, tentado entrar numa agenda de privatizações, aqui em termos federais já se falavam na Eletrobras, era uma coisa que estava nos planos, a gente tinha também concessões a nível estadual também, rolando bastante forte aqui, principalmente no estado de São Paulo, conversando também sobre a Sabesp. Então, como que a agenda de privatizações e concessões vai ser dada daqui para frente, qual a importância, se ela vai ter alguma importância para a situação da crise fiscal ou não, ou são coisas totalmente apartadas, não podem se misturar agora, e principalmente essas reformas que o senhor acabou de colocar, administrativa, a própria tributária, elas vão ter um impacto importante, principalmente na recuperação de credibilidade, da dinâmica à frente, ou não tem que misturar os assuntos, cada um da sua hora? São dois assuntos diferentes, mais necessários que se falem, mas claro que são tempos diferentes. A questão do timing, agora tem que se combater a pandemia, salvar a vida das populações, das pessoas e salvar a economia, preservar as empresas e as pessoas e as pessoas poderem comer na crise e preservar a saúde das empresas. Muito bem, passou a crise, aí as reformas vão ser mais importantes do que nunca. Aí, reforma administrativa, outras... reforma de produtividade, eu deixei pronto lá, tem uma série de reformas que precisam ser retocadas e tem que privatizar, tem que privatizar a Eletrobras, os Estados tem que privatizar as empresas de saneamento e, resumo, a agenda de privatização tem que ser agressiva. Por exemplo, o Estado privatizou, foi a maior concessão da história do país, a estrada pescava, pendurava, 14 bilhões de reais de investimento pelo Fundo Sobreano de Singapura. Dá para fazer. O que existe de possibilidade de concessões do governo federal é enorme, que permite a entrada de investimento, geração de emprego e mesmo alguma outorga, porque na Piracicaba, Pidorão, por exemplo, nós esperávamos nada de outorga, 7 milhões ou coisa que valha porque nós tínhamos colocado o investimento mínimo muito alto de 14 bilhões. Deu o que é de outorga. Está certo? Significa pagamento para o Estado. Então, as privatizações, as concessões podem não só gerar obra, investimento e depois, no futuro, a obra pronta, estrada, ferro, estrada de rodagem e portos e etc., mas também pode gerar outorga nas concessões. Então, sim, nós temos que entrar numa agenda de privatização, não só de companhias, mas também de infraestrutura, que aí o potencial é muito maior, inclusive. Vai privatizar o Porto de Santos, puxa vida, isso aí, é uma coisa importantíssima para a economia do país, para a possibilidade de arrecadação. Vai privatizar o CERESP em São Paulo, opa, menor, mas relevante, e vai por aí, vai privatizar a Via Dutra, entendeu? Em resumo, tem espaço, sim, para fazer, e tem que entrar agressivamente para fazer isso. Ministro, a gente está encaminhando aqui para o final, sei que o seu tempo está apertado, se eu puder fazer uma última pergunta, que chegamos a 40 minutos aqui de conversa, o senhor sente falta de alguma medida de estímulo, seja do Ministério da Economia, seja do Banco Central, o senhor está sentindo falta de, de repente, algum setor direcionado, algum porte de empresa, algum tipo de família, o senhor também foi, participou do conselho de uma companhia aérea, a gente sabe que a situação das aéreas é bastante complicada agora, não sei, não sei se, nos seus botões ali, quando o senhor pensa em avaliar a situação atual, se você faria alguma coisa diferente ou alguma coisa adicional, né? Olha, isso aí tem que ser através de meganismo, obviamente, e que isso tem que ser através desse processo do Banco Central poder entrar, por isso que eu digo, entrar decisivamente, não só o Senado aprovar, mas uma ação concreta. Aí, seja as aéreas, seja outras companhias que estão em situação de vulnerabilidade, transporte rodiário, rodiário, etc., ou toda uma série de empresas aí, e toda uma série de setores de vulnerabilidade, é que precisam ter acesso à liquidez, isto é, recursos com empréstimos a longo prazo, taxa de juros abaixo do mercado, e possibilidade aí, depois que voltar a operar, ter tempo e condições de pagar isso com tranquilidade, com prazo, com taxas menores que o mercado, etc., tem que entrar agressivamente como o Fed americano está fazendo, então, não pode hesitar, por quê? Porque é aquilo que nós estávamos falando antes, se essas companhias todas se quebrarem, não estou falando só de transporte aéreo, é tudo, é comércio, é indústria, é tudo, se você tem um colapso do sistema produtivo, depois, aí, você não vai ter, depois da pandemia, você não vai ter geração de emprego, não vai ter geração de renda, mas não vai ter geração de arrecadação também não, então, é muito importante que não se exite em preservar a estrutura brasileira, é fundamental para o país, para a população, isso tem um preço, ninguém escolheu que está afetando a toda a humanidade, estamos aqui em casa, preocupados, e quem está aqui em isolamento, ou quem contraiu a doença, Santos não fez isso por escolha, é uma coisa que tem que se enfrentar, e também, do ponto de vista da administração, o público é a mesma coisa, tem que enfrentar a realidade como ela é, e cumprir exatamente o papel do governo na sociedade, o governo, e mesmo no estado de Belão, ele tem a responsabilidade de cumprir papéis fundamentais, pode não ser sócio de empresas, governo empresário, como aquelas coisas do governo estatizante, mas precisa ser responsável pela saúde, pela segurança, que nós já falamos aqui, pela educação. Essas são funções fundamentais, principalmente do governo liberal, que, de fato, economiza em outras coisas que não são de, digamos, de primeira necessidade para o estado, para o país, para a população, deixa a produção para o setor privado, etc. Agora, saúde, segurança, por exemplo, tal, isso aí não dá para deixar para o setor privado, porque não vai fazer, não tem como. Então, o governo tem que investir o que for necessário. Nessa situação, eu me sorvi a questão da segurança do Rio de Janeiro, 2017, mas agora muito maior, evidentemente, a questão da pandemia. Vamos controlar a pandemia, vamos preservar o Parque Produtivo Nacional, e depois da crise vamos trabalhar, vamos crescer. Aí vamos aprovar as reformas todas, sem hesitação, com eficiência, e aí se vamos usar essa energia toda nacional para aprovar, inclusive as reformas de produtividade, porque aí o país pode voltar a crescer, e não é voltar a crescer na melhor hipótese, 2%, não. Voltar a crescer, pode crescer 3%, até 4%, se aprovar todas as reformas de aumento de produtividade. Obrigado. Ministro, muito obrigado pela sua participação, obrigado por todos que nos assistiram, em nome do Mais Retorno, agradeço fortemente a presença de todos, e vamos torcer para que essa situação do coronavírus e essa crise econômica se encerre o mais breve possível. Até mais, pessoal, e muito obrigado. Obrigado. Vamos em frente. Obrigado. 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 Obrigado.